É evidente que uma Goiânia arborizada é motivo de satisfação para o habitante e contribui para a qualidade de vida na capital de todos os goianos. Mas como tudo na vida envelhece e pode sucumbir com o passar dos anos, é preciso uma força tarefa para analisar as árvores da área urbana e com isso identificar as que podem causar acidentes danificando veículos, estragando calçadas, fios de eletricidade e comprometer residências. Haja vista que recentemente a queda de uma árvore de grande porte na Praça do Sol destruiu barracas e deixou cinco pessoas feridas. Não podemos levar esse tópico na base da improvisação. Olho no olho, quem já sofreu prejuízo com um tronco rachando seu turbinado ao meio ou rompendo os telhados sabe do que eu estou falando. Cabe à Prefeitura oferecer segurança ao cidadão, mesmo porque ninguém pode sair por aí se sentir em perigo usando a motosserra ou machado sem autorização das autoridades competentes.